Condição de estrada ligação posto administrativo venilale para o município Viqueque, Ateves. Bancada Fretilin considera desenvolvimento e infraestrutura e retimorlaram se dá equilíbrio. Condição de estrada ligação posto administrativo venilale para o município Viqueque, Ateves. Bancada Fretilin, Lirusi, deputado Antônio Dutelo Sarmento, e em intervenção até, o governo Caratina aloca oçã para a Fundo Infraestrutura, com o montante voto, mas bem desenvolvendo infraestrutura e a zona leste se dá equilíbrio. Também o governo atual atorre problema com responsabilidade. Pelo menos, o município será o reino de desenvolvimento, infraestrutura, lirias e estradas. Botei, dene bem, acabarei, aneis, 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 e Fiqueque, Ateves. O meu colega deputado será semana a semana forte quando vai a infraestrutura, estradas. Quando sai, o lixo e o venilale vai ao sul de baixo, será o de aneis, o suí, 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 o suí de cima, depois de baixo. O suí, o suí, o suí, o suí de baixo. Estrada não vai ter problema. A questão é, se você está gastando em 2007, o orçamento do Nação União, Minas Unidas, mas hoje, incluindo o nosso direito de débito, o Banco Mundial, a EDIV, a EDIV, mas também o desenvolvimento é o equilíbrio e o município será o reino de Viqueque. Representante povo e uma foco no Parlamento Nacional, Salenta, o governo precisa ter atenção imediata para a conexão na estrada refere da produção do setor da agricultura, Saemacás e do município de Viqueque, mas com a conexão na estrada, o povo só vai ser um produto no mercado nacional. A gente tem que arreglar o sério, o responsabilidade para o desenvolvimento da EDIV. Senão, talvez, imagina-se que não são os partidos integrantes do país da República Democrática de Timor-Leste. Tem que não é um reto que o ensame que não o governo é um plano para atuar o investimento da infraestrutura registrada. Que tem que arreglar o sério, também está gastando o sé. E tem problemas para o Tevez. E está a ser o desenvolvimento no município de Sarcelo. E aí, vamos, não é que dá-se aquela. Se a gente vai falar, vamos, na semana que o senhor Patrocino, o Fote, não é? Estrada será a emergência, só é lá. Lento, leu. Que pode ser na rota. Mas, bem, problema, mas nós ainda temos que arreglar o orçamento, o balanço do município para atuar o investimento da EDIV. Então, mas, sabe a questão, não é? Como, na semana que o senhor, pelo menos, desde que o senhor atuou a larga para o outro corpo, o povo ainda para o nosso ter-teves? Rai, daqui, uda, em Italararé, dupe, fui, que é raide, não é? Ita, rai, mas, com esse povo, o exercício, uma casa, a tu produz, a agricultura, aí, da Lili, é nível nata, não é? Se a raça é, se a minha produção, é raide, não é? Aproveita-o também. Até a virulada, se a raça é dura, o outro para a bela cu da rara, é raide, não é? Mas, bem, o problema, saída, que o problema é a infraestrutura, é uma que tem que dar atenção máxima, e a ser, não é? Para a tua alçaida, para a tua ser rendimento econômico, base, família, não é? Equipo a cobertura, radioutilização, Moveré.